Música 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 Deixa eu te ousar Calma e não fica assim Não se empolga mais Cuidado do coração De pegar um fogo Eu sei não é mal da cada Coração machucado Então calma devagar Quatro paredes Só um quarto só Deixa eu te falar Que eu to gostando Como assim não é correndo E calma aí Não é assim Deixa eu te ousar Calma aí quatro paredes E eu quero Eu ouvi falar no seu ouvido E para te provocar Tô querendo Calma aí Vamos colocar pra não se empolgar Calma aí Deixa eu te ousar Calma aí não fica assim Que eu quero ele já E eu quero passar a noite assim Que eu quero falar alguma coisa Não se ouvir Que eu tô gostando mais É de tudo isso Deixa eu te ousar Calma aí não fica assim Quero você para mim Quero você para mim Garota fazer isso assim Deixa eu te ousar Garota não fica assim Calma aí não fica assim Deixa eu te ousar Calma aí não fica assim Segura aí nós Oro Por que eu quero? Com tu? Com tu? Com tu? Com tu? Com tu? Tem tempo Com tu? Qual tad? Com tu? Quero você para mim Então vem pra devagar Deixa eu te usar Garota, não fique assim Quero você para mim Deixa eu te usar Garota, não fique assim Quero você para mim Então vem vem que o quarto parede Deixa eu te usar Garota, não fique assim Quero você para mim Deixa eu te usar